Música E aí galera, tá começando aí mais um aventurei pra vocês Hoje a gente vai visitar uma pedra muito massa Algumas pessoas dizem que é um cemitério, mas eu acho que é só mentira mesmo E antes de continuar aí, dá um like nesse vídeo aí galera Curte aí e compartilha com a galera aí, viu? Dá uma aventurei pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos Mais ou menos onde vai ficar lá Onde a gente vai mostrar pra vocês Mostra aí meu câmera Mostra lá mais ou menos Onde a gente tá vendo aí, nesse negócio aí meio Não sei do vídeo lá, onde tá ali meu dedo Vamos lá, vamos mostrar lá pra vocês E já já vou mostrar pra vocês aí mais Uma das minhas aventurei daqui a pouco Tô de volta, valeu aí E aí pessoal, tô de volta aqui Agora a gente acabou de entrar aqui na vareda Pra chegar até lá o negócio lá que nós vamos Vamos lá meu câmera, meu chato Vamos lá, vamos lá Desculpa aí pessoal, sem querer, foi mal, foi mal E aí pessoal, tô de volta Vou mostrar aqui pra vocês Uma árvore chamada barriguda Vou não explicar por que Já é essa aí mesmo Vamos lá E vou mostrar aqui pra vocês Aqui uns espinhos muito grandes Você liga só Tambémzão Literalmente cheio de espinho até E riba E é isso aí Daqui a pouco novamente tá de volta, valeu E aí pessoal, agora a gente tá subindo agora o morro É muito escogadinho, aqui é muito inclinado viu Mais ou menos, mais ou menos que o grau de, é isso aí mesmo, que eu não sei quanto a gente Bola lá, hashtag bala lá O negócio aqui é sério viu Aqui é inclinado Tá chuchu Espero chegar lá Aqui ó, não mandei o foco em mim Muito dificultoso aqui Espera aí pra onde é que eu olho O negócio ficou mais ou menos perto aqui lá da, na preda Ou, na pedra Lindo, eu só falei tudo aqui Gente, gente, vou dar aqui um paus Daqui a pouco nós continuamos Meus povos, minhas povos Ou, galera do Leva Aventura aí, tá que fim Nós chegamos, até que fim Né, esse negócio aqui, pra quem não sabe É, eu também não sei não Tá que fim, nós chegamos, se liga aí câmera Vem aqui, me acompanha Olha só que beleza da natureza Olha só que paredão maravilhoso Que paredão massa daqui em cama Mas que tem uma bicha aqui pra atacar a gente Olha só que maravilha Se liga aí Ó, tem muito bruto E aí galera, tá que fim Nós chegamos Se liga aí meu câmera Aí Que bela paizão, olha aí Que maravilha do céu Agora isso mais aqui, ó Aí, ó Vou mostrar aí pra vocês A bicha lá de cima Vai ser massa, viu Aí galera Essa brecha aqui é muito massa, aí, ó Essa brecha desse pau Não, é o contrário, né É a pedra e o pau Vamos lá, vamos lá Show de bola Até que fim eu consegui Marrar meu chapa aqui Essa bicha muito bela O Gigi Kama Maravilha de Deus Olha só a altura Que a gente tá agora Tá ventando aqui um pouco Cheio de cadeira aqui Olha só Isso que vista Nesse lugar é espetacular Olha só que vista Muito legal Aquela pura crua é uma Valsado queimando Quem quer saber disso, né De volta aí Eu vou mostrar aqui pra vocês Aquela pedra vermelha ali, ó Acho que vocês estão vendo aí Eu vou mostrar aqui Aquela pedra vermelha ali, ó Vou ver a janela Vou mostrar aí pra vocês E aí galera, agora eu vou mostrar pra vocês A segunda pedra Vou subir aqui Ai Uh Já é uma aventura aí pra vocês Olha aí a pedra aqui Show de bola Aqui é chinelo Já tá aqui Tá chegando Pra vocês terem uma noçãozinha aí de como é alto Vou jogar essa pedra aqui Vocês vejam com a câmera Ai Tá sendo agora Liga como é alto Esse vídeo é feito pra vocês aí A galera que gostou de fazer a aventura Só pra cima é mais A câmera, meu chato Ai, tá doendo É Muito mais Foi muito dificultor chegar até aqui, né Muito difícil mesmo Ai, espinho Mas é isso Ai, espinho E é isso, pessoal Esse foi mais um vídeo aí do Léo Aventura pra vocês Essa do Léo Aventura aí pra vocês Valeu, galera Até a próxima